Agora o papo é entre Cariocas e Maringá, Mavericks, Paraná versus Rio de Janeiro. Partida que você vai acompanhar ao vivo e exclusivo aqui no Travinha Esportes. Nós tivemos há pouco um grande jogo entre Salvador e Rolândia. Vitória de Salvador pelo placar de 6x5 após estar perdendo de 5x0. A equipe baiana muito a cara já apimentado na partida e virou para 6x5 num grande jogo que nós tivemos aqui. Tivemos também o primeiro jogo do dia entre o Lep Rings vencendo a equipe do BH Capitals pelo placar de 24x8. Eu peço desculpas pela minha voz, estou com dificuldades mesmo, mas eu vou narrar este jogo e depois irei narrar o próximo jogo. E aí os dois últimos, Rafael Matsumoto assume o posto porque eu vou ter que poupar a voz para amanhã porque senão eu não vou ter condições mesmo de... De narrar, né, os jogos finais. Complicada a minha voz mesmo, perdi total. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. É o que nós temos, meus amigos, então. Então vamos lá, vamos para a Cariocas versus Maringá Mavericks. Cariocas, equipe de Mr. Eric Nakano, organizador do evento. E que você vai ver que está indo aí, caminhando para o montinho porque ele é o pitcher da equipe também do Cariocas. O Cariocas que depois vai jogar aqui no campo 1, no último jogo, contra o Pirates. Então, vamos ver então como é que vai ser essa partida. O Maringá Mavericks que perdeu o seu primeiro jogo para o Pirates pelo placar de 7x2. E aí o Bernardo Regis na torcida pelo Cariocas. É isso aí então, a galera. O Edson Barreto manda as escalações. Daqui a pouquinho, Edson, as escalações chegam aqui para mim. E eu falo as escalações das equipes de Cariocas. E Maringá Mavericks. Um grande jogo aí para o Maringá. É vencer ou vencer e depois torcer aí para que a equipe do Cariocas vença o Pirates. Porque uma vez que perdeu, o Pirates já está com uma vitória. E aí vai tudo para o TQB. Uma vitória e uma derrota para cada equipe. Vai tudo para o TQB. E aí você vê aí o homem, o magnânimo. Mr. Eric Nakano, que já não conseguiu receber a bola ali direito, mas vamos lá. Está ele aí então no seu aquecimento. Vai para o montinho. Para a equipe do Cariocas. Cariocas. E daqui a pouquinho eu passo as escalações defensivas. E você está aí acompanhando então a transmissão. Então temos uma falha aqui no sinal de internet. Nossa Ibiúna, né? Nossa querida Ibiúna e as internets daqui. Vocês não estão então tendo alguns problemas não. É porque realmente não é problema com a internet de vocês. É aqui mesmo. Estamos tentando, está o programa ele tentando buscar ali o sinal da internet. Mas que agora caiu um pouco aí. Vamos seguir então o jogo. Daqui a pouquinho as escalações das equipes. E play ball no travinha então para Maringá Mavericks e Cariocas. A escalação defensiva do Cariocas aí o Eric lançando. Bola fora da zona, uma bola nem um strike. Nós temos o, como no montinho lá, o Eric Nakano, camisa número um. Receptor é o Márcio, camisa três. Primeira base, Flávio, camisa número oitenta e sete. Segunda base para o Luiz, camisa número setenta e quatro. Terceira base para o José, camisa número quarenta e quatro. Shortstop, o Alejandro, camisa número dois. Defensor esquerdo, o Maurício, camisa número noventa. Defensor central, o outro José, o José Tenório, camisa número quatro. E defensor direito, o Rodrigo Lima, camisa número trinta e cinco. Essa é a escalação defensiva do Cariocas. E está ali no bastão, camisa número noventa e nove do Maringá Mavericks, que já foi eliminado o Paulo. Conseguiu recepcionar bem ali. O defensor da segunda base da equipe do Cariocas, o Luiz Torres, camisa número setenta e quatro. Então, mais uma vez aí explicando que sinal de internet aqui está oscilando aqui. O programa está tentando buscar ali, mas está oscilando o sinal de internet. Então, vai ficar um pouco travando aí. Daqui a pouquinho deve estabilizar. Nós ficamos à torcida para que isso aconteça. E aí, então, tem já um eliminado. O Maringá Mavericks passa ali no vazio. O Guilherme, camisa número dezoito. Esse arremesso aí do Eric Nakano. É um bom arremesso do Eric. Uma bola, dois strikes. E aí, consegue ali o contato. Vamos ver se vai conseguir a defesa. Ih, acabou passando ali o defensor esquerdo da equipe do Cariocas. Uma bola fácil ali para a eliminação. E aí, vai lá para a segunda base do sinal rebatedor da equipe do Maringá Mavericks. E está chegando aqui para participar da transmissão aqui, para os comentários, o Bruno Iud, do Pirates. Que está aqui, né? Só na espreita. E olha só, conseguiu aparar bem ali o defensor da terceira base do Cariocas. Mas vem para anotar a primeira corrida da equipe do Maringá Mavericks. Aberto o placar. Quem passou aqui pela home plate foi o Guilherme. Camisa número dezoito. Eu dizia que você está aqui para, principalmente, comentar a partida. Mas também, dar uma olhadinha no Cariocas, que é o próximo adversário. É isso, Bruno? Seja muito bem-vindo à transmissão. Isso aí, boa tarde. Beleza aí, Travinhas? É isso aí. A gente está analisando aqui o pessoal. Dando uma olhada no jogo. Também conhecendo o campo direitinho aqui. E vim dar um salve aqui para vocês, aqui da Travinha Esportes. Está aí, então. Valeu. E o pessoal aqui está falando que caiu a transmissão. Claro que caiu porque é internet de Ibiúna, para variar. Tem que dar o ar da graça dela. Mas nós estamos aqui. Estamos gravando o jogo. É aqui na cana, eu estou falando. Ele que é o responsável por isso, hein, rapaz. Está nele, Helgo Kubaca. Pois é. E a gente jogou contra o Mavericks. É uma equipe bem forte. Eles têm bastante contato. Uma equipe que eles batem bem. Tem bons arremessadores. Então, não vai ser um jogo fácil para o Cariocas também. O Cariocas eu não conheço muito bem. Vou assistir o jogo deles agora. Mas o Mavericks eu posso afirmar que é uma equipe bem forte. Ai, quase foi na cabeça. É, acabou ali quase sendo atingido ali o rebatedor da equipe do Mavericks. É o Fabiano. Não, é o Henrique. É o Henrique. É o Henrique. É o Henrique Penha, camisão e vinte e seis. Ele quem está no bastão, então, para a equipe do Maringá Mavericks. E falando um pouquinho dos... Olha só, vamos acompanhar essa jogada. O Henrique vai ali e faz a cobertura. Já lança na primeira base. E eliminação feita. E o segundo eliminado da equipe do Maringá Mavericks. Isso aí, bela eliminação. Às vezes acontece do arremessador ter insegurança e dificuldade para eliminar esse tipo de jogada. Porque geralmente o arremessador joga toda a força dele no arremesso. Então, quando tem que jogar a bola para a primeira base, segunda ou terceira, ele acaba tirando um pouco de força e perde o controle. Mas o Henrique Nakano efetua essa jogada muito bem. Então, o Henrique conseguiu esse bom lançamento na primeira base ali, eliminando o rebatedor da equipe do Maringá Mavericks. Daqui a pouquinho, no intervalo da entrada, aí tu fala um pouquinho do Pirates para a galera que está assistindo, apresentar a equipe. Fechou. Vamos mostrar aí quem é o Pirates. Legal, legal. Para a galera que está acompanhando. Nós que temos aqui nove equipes participando dessa categoria iniciante um, sendo duas delas aqui de São Paulo. O Pirates, que está aqui, o Brunilde, do meu lado aqui para representar a equipe. comentar o jogo. E olha só, a rebatida acabou ainda ali no infilde mesmo. Vai fazer a defesa. Rapaz, acabou chegando o salvo. E foi bonita ali a recepção do shortstop da equipe do Cariocas. O Alejandro, que ficou na bronca, né? Bela jogada, bela jogada. Ficou na bronca ali com o Flávio, o Cota, que acabou não recebendo essa bola ali, não conseguiu receptar essa bola e fazer o toque ali para eliminar o corredor da equipe do Maringá Mavericks. É, acabou escapando. O que ele poderia ter pensado era que talvez seja um segundo lance, mas foi bem claro que foi no primeiro lance mesmo o momento que a bola escapou da luva. E agora quem está aí no bastão é o Carlos Alberto. Não, é o 03. É o Glauber. Ah, rapaz, estou com um problema aqui na vista. Meu Deus do céu. O Glauber Lacerda, camisa número 13. Ele é quem está no bastão. Para a equipe do Maringá Mavericks, que conseguiu anotar uma corrida, esquinas ocupadas. Bela efeito. É, tá aí então. Bom arremesso do Eric Nakano. Nenhuma bola, dois strikes. Legal, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de assistir o pessoal do Rio de Janeiro jogando. Eu nunca tinha visto. E eles têm um beisebol bem legal. Bem avançadinho. É, a equipe do Caracas que é octa, campeão estadual. E olha só, o Mavericks vem aqui e anota mais uma corrida ampliando 2 a 0. Quem passou aqui... Foi o 31. Foi o 31, foi o Fabiano. Fabiano que acabou passando aqui. E o pessoal que está reclamando, claro, da conexão, mas daí não é culpa nossa. Porque realmente ficou totalmente instável a conexão. O pessoal que está vendo ao vivo aí o que acontece no Rio de Janeiro. Perceção, Macacu. Bruno, contato, Bruno. Bruno, contato, Bruno. Vai ficar no espaço. De novo, sim. De novo. Tá, então, quem está no bastão é o Bruno agora para a equipe do Maringá Mavericks e foi lá, o Glauber lá para a segunda base. Vamos ver se a gente consegue retornar. Esse maldito sinal de internet aqui de Bruno. E aí a rebatida. Vamos ver se chega para fazer. Consegue a eliminação? Sim, senhor, consegue a eliminação. Fim de papo, então, dessa parte alta da primeira entrada, Bruno. Essa é uma bola bem difícil, porque se eles não se comunicam, a chance deles se trombarem lá é muito grande. Então tem que ter um trezamento muito forte entre os atletas do infield, para que eles possam se conhecer, se comunicar e fazer a eliminação com tranquilidade. E o Alejandro Salles, com a sua experiência, que mostrou muita experiência já naquela defesa que ele fez, pegando direto com a mão. Sim. Já mostrou a experiência e provavelmente foi ele que fez essa eliminação, acabou dando o grito ali, é minha, chamou para ele a responsabilidade. Isso aí. E o Cariocas acabou levando duas corridas, Maringá Mavericks, como você falou, que já enfrentou aí, eles já viram como é que é a equipe, são casca grossa, né? Tem um bom beisebol. Tem um bom beisebol, então, a equipe paranaense do Maringá Mavericks. Que participa pela primeira vez aqui do Torneio Nacional de Beisebol, debutando, então, aqui no Torneio Nacional de Beisebol, a equipe do Maringá Mavericks. Vocês também? Sim, é a nossa primeira participação também. E, pô, muito legal você jogar beisebol com pessoas de outros estados. Então, aqui são seis estados disputando. Então, é muito legal isso. A gente tem a oportunidade de conhecer o beisebol de outros estados, conhecer pessoas novas, conversar com o pessoal de diferentes lugares, porque a nossa escola é a nossa escola, né? O pessoal de São Paulo e tal, mas também tem umas escolas diferentes, tal, em outros estados. É muito interessante isso, essa coletividade com os times. Muito legal. Obrigado. 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 Vamos então ver como é que vai ser a passagem pelo bastão da equipe do Cariocas com o Maurício, camisa número 90. Ele que é o primeiro rebatedor, dando início nessa parte baixa da primeira entrada, já com duas bolas e nenhum strike. Tentou ali o arremesso. Belo efeito do arremessador. Até eu vou aproveitar para passar, como eu passei a escalação defensiva da equipe do Cariocas, eu vou passar a do Maringá Mavericks. Nós temos ali no montinho o Guilherme, camisa número 18. Recepção o Carlos, camisa número 30. Primeira base, nós temos aqui o Henrique, camisa número 26. Segunda base para o Bruno, camisa 13. Terceira base, Fabiano, camisa número 31. Shortstop ao Paulo, camisa 99. Defensor esquerdo, Victor, camisa número 29. Defensor central, Glauber, camisa 3. E o defensor direito, o Júlio, camisa número 89. Essa é a escalação defensiva e olha só, já tem o primeiro eliminado aí a equipe do Cariocas. E vem para o bastão ele. Mr. Eric Nakano é quem vai para o bastão para a equipe do Cariocas. Tem toda uma balaca ali o seu Eric Nakano, é de todo jeito. Vamos ver então. Morou alguns anos no Japão. Tem o estilo, tem o estilo. Tem o estilo. Faz um trabalho muito bacana lá no... E olha só, só olhou mesmo aí que essa bola, bom efeito que foi esse arremesso. Esse arremessador tem uns efeitos muito efetivos. Do Guilherme, você que experimentou isso na carne lá, né? Enfrentando... E olha só, conseguiu ali uma rebatida lá no campo central e consegue a eliminação. Bela defesa. Bonito ali o Glauber. Eric Nakano, então, um fly já para a conta aí. Pelo defensor central. A bola acabou subindo demais, bem posicionado. Pegou uma parte muito baixa da bola, subiu, acabou subindo. E aí está no bastão, então, para a equipe do Cariocas, o Luiz Torres, camisa número 74. E aí está no bastão, então, para a equipe do Cariocas, o Luiz Torres, camisa número 74. E a galera que no chat já conhece, né? O Ricardo Lavin, calma, galera, streaming off, logo volta. Assim esperamos. E nós temos duas bolas, um strike. É o Naville? É o Naville, o Ricardo Naville. Baseiro do Tomateiros. É ele mesmo. Sempre atuante aí nas transmissões do Travinha. Sempre, sempre. E aí, três bolas, um strike. Zero strike? Foi um três bolas, nem um strike, então. Três bolas, nem um strike. Tá, então, vai lá para a primeira base, o Luiz Torres, camisa número 74, da equipe do Cariocas. Cariocas que já tem dois eliminados. No corredor, agora, lá na primeira base, né, Bruno? Está só um pouquinho complicada, né, essa entrada. Sim, mas para ajudar a equipe da defesa, já tem dois eliminados, então, é só jogar no lugar mais fácil. E agora, o José Pérez. Quarto rebatedor da ordem aí, da line-up do Cariocas. Arremesso baixo, fora da zona. Duas bolas, nem um strike. É, como é o quarto rebatedor, dificilmente o pitcher vai facilitar para esse rebatedor. Então, ele vai brincar com as bordas, vai jogar uma curva, vai jogar um pouco fora, mas no meio vai ser difícil para jogar para esse rebatedor, que geralmente o quarto rebatedor é o de potência. É, ou para limpar as bases, né, então vamos ver. Duas bolas, um strike. E aí conseguiu uma boa rebatida, acabou passando ali pelo shortstop da equipe do Maringá, e vai lá para a primeira base, então. Belo contato. O José Pérez. Um bom arremesso, nenhuma bola, um strike. É, você vê no bastão, o Cota, camisa número oitenta e sete. Arremesso fora da zona, uma bola, um strike. Isso aí. A equipe do Cariocas que retorna depois, no último jogo, contra... Contra quem? Contra os piratas. Contra os piratas, os Pirates aqui. No último jogo, eu talvez não irei narrar este jogo, porque eu estou com a voz detonada. Eu vou narrar este mais um, vou me resguardar dois jogos. Para amanhã, né? Para amanhã, está aqui inteiro, porque a voz está indo para o Beleléu. Rebatida, Fall Ball. E como no Brasil, a maioria dos rebatedores e arremessadores são destros, um confronto entre dois canhotos é algo relativamente raro. E olha só, bases lotadas aí para a equipe do Cariocas. Aquela história, o beisebol tem essas coisas sensacionais. Estavam com dois eliminados, nenhum corredor em base e aí começou. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Há pouco, não sei se você acompanhou a partida aqui entre o Salvador e a equipe de Rolândia. Não acompanhei essa partida. Rolândia saiu vencendo, fez 5x0 e Salvador virou para 6x5. Num all-off ainda, através de um bulk. E olha só, rapaz, e vem aqui o Cariocas para diminuir a diferença 2x1. 2x1. Depois desse contato aí foi o Alejandro, né? Que conseguiu esse contato. Alejandro Salles. E aí, bases lotadas ainda para a equipe do Cariocas. Dois altos ainda. Dois eliminados, mas com muitas boas condições ainda de anotar mais corridas. Exatamente. O jogo que parece aí, por enquanto, começar bastante equilibrado. Agora remesso. Uma bola, um strike. Quem está aí que você vê no detalhe é o Márcio Watanabe. O Márcio Watanabe. Bola fora da zona, uma bola, um strike. Então, no intervalo dessa entrada, o Bruno vai apresentar quem são os Pirates. Parece, vamos ver então, que estamos de volta. Estamos ou não estamos? Ah, mas é brincadeira, rapaz. Rafael Matsumoto. Ah, estamos de volta. Não estamos de volta a nada. E olha só, rebatida. E vem aqui para empatar o Cariocas e talvez virar partida. Será que vai virar? Sim, senhor. E é com o Cota. Passa aqui pela home plate. E consegue a virada 3x2. Que rebatida, hein, Bruno? Que rebatida. E tudo começou a acontecer depois de dois altos. Então, isso não diz nada. O beisebol, tudo pode acontecer. O beisebol é um jogo fantástico. E a gente, o pessoal que não conhece muito e não entende, Claro que vai achar um jogo um pouco parado, Mas o que o beisebol menos tem é de jogo parado. Pois é. É, é que tá. Engana muito na televisão. Porque o beisebol é um jogo muito movimentado, meu amigo. Então, e olha só o Cariocas conseguindo três corridas. E vai lá para roubar a segunda base. O Márcio Atanabe, hein? Entrou com tudo, homem. Conseguiu a rebatida. Impulsionou duas corridas. Passou ali no vazio agora o Rodrigo Lima. E o Cariocas vira 3x2. O Cariocas que ano passado acabou sendo rebaixado da categoria mandora para iniciante. E olha só a paulada lá no campo esquerdo. E vem aqui para anotar mais uma. Ah, deixou passar, rapaz. Aí vai lá no mural, será que nós teremos um inside the park, o Romeuã? Vai ter velocidade para isso? Não, não vai ter velocidade para isso. Essa rebatida, na verdade, não é para ser uma simples. E foi, na verdade, uma simples essa rebatida. Que acabou falhando lá o defensor da equipe, confirmando com a anotação. Foi uma simples essa rebatida, né? Mas acabou vacilando lá o defensor esquerdo da equipe do Maringá, o Victor. Acabou vacilando e olha só o que aconteceu aqui, Bruno. Pois é, pois é. E depois de dois outs. Dois outs. Então, não se pode afrouxar em nenhum momento. O beisebol é um esporte intenso. Pode parecer parada, mas um esporte muito intenso. Tudo pode acontecer. Ih, rapaz. Acabou triscando aqui. Fall ball. O Ketker tentou reclamar ali que havia sido atrapalhado, mas não, né? Não adianta. E aí você vê no detalhe o José Tenório. O último rebatedor da ordem do Cariocas que conseguiu anotar aí cinco corridas nessa primeira entrada. Travias, se me permite, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à dona Kiko da Laico Sports. Claro. Ela que confeccionou todo o nosso uniforme, desde o boné, camiseta, calça, com todo carinho, dedicação. Ah, tá aí, então. Então, eu tenho muito a agradecer à dona Kiko da Laico Sports. Valeu. E o Farrapos lá também faz contigo, né? O Farrapos Baseball também faz contigo. Tá aí, a dona Kiko aqui, sempre atuante. Aprendi muito com ela aqui também em beisebol, no começo aqui das transmissões. Ela ficava aqui do meu lado, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquele outro. Não fala bobagem, guri. Essas coisas todas aí, então. Ela só tem que ensinar. Ah, melhorei até um pouquinho, um bocado graças a ela também, que ensinou um bocadinho de... Valeu, dona Kiko. Então, fim de papo, nessa primeira entrada, Cariocas 5, Maringá 2 e Bruno, nem vou pedir a tua avaliação pra gente não perder muito tempo, pra tu apresentar a equipe do Pirates, que isso não tá, por enquanto, ao vivo, mas vai ficar na gravação. Legal, legal. A equipe do Piratas é uma equipe que começou com um grupo de amigos. Então, assim, não foi colegas do beisebol que se conheceram no campo que voltaram a jogar. Então, assim, eu particularmente já jogava na equipe do Unipom Blue Jays, de categoria de base. E um amigo meu quis começar um projeto de softball. Softball. Aí eu falei pra ele, não, tem uma ideia melhor, vamos fazer uma equipe de beisebol. Porque eu já tinha essa ideia em 2005, de criar uma equipe com meus amigos do colégio e tudo mais. Só que, naquela época, não se tinha as mesmas oportunidades que se tem hoje de jogar beisebol amador. Então, esse sonho ficou no armário, ficou guardado. E, em 2016, a gente começou a treinar. Eu e mais uns cinco colegas, Vitor Trindade, Igor Padula, o Henrique, Caio Narese, e mais alguns atletas que já se desligaram, Marcos Rodrigues. Então, assim, a gente começou a treinar beisebol nos campos, da Zona Leste, parques abertos mesmo. Tanto que a gente recebeu muita reclamação no começo, porque o pessoal vê a gente rebater na bola, acha que a gente bate sem controle, acha que vai pegar na cabeça da criança, tudo mais. Então, a gente teve muitos obstáculos, até a gente encontrar o Anguera Nikkei Clube, o ANC. Quero dizer pra ti, só não te interrompendo, tá, mas já te interrompendo, que eu tô sabendo disso que você tá falando, porque eu já montei o Drops de vocês, eu vou gravar, viu? Legal, legal, é legal. Pode continuar, é. E é isso aí, a gente, o pessoal do Anguera abriu as portas pra gente, começamos a treinar lá, e a gente não tinha uma equipe efetiva, então a gente treinava com a molecada, de categoria de base, assim, de 14, 13 anos. E a molecada simplesmente deitava na gente, né? Jogam muito, né? Jogam muito. E aí foi surgindo oportunidades, a gente foi conseguindo espaço lá, foi entrando pessoas, e a gente montou piratas dessa forma. Legal. Foi pouco a pouco, foi tijolo por tijolo nossa construção. É uma equipe criada em... 2016. 2016. Novinha a equipe ainda, mas com muita história pra contar, né? Ah, é? É, a gente teve muita ajuda do pessoal do Tomateiros, que é um parceiro nosso. Criamos um vínculo extra-campo, que também refletiu dentro do campo, e a gente participou de um torneio junto, que foi bem bacana, então a gente tá sempre se ajudando. Esse é, o beisebol amador tem que ser assim. Pessoas de boa fé, com amor ao esporte, e a coletividade de todos. Assim que a gente vai fazer um beisebol crescer. É isso aí, é isso aí. E isso mostra aqui no torneio nacional de beisebol, com a galera participando. Bom, vamos... Então, início aí dessa segunda entrada, a galera que vai assistir o VT vai acompanhar, então, a tua apresentação aí. Eu já havia começado a segunda entrada, então... Tenho certeza que a galera vai curtir a história do Prédio também, em breve, no Travinha Drops também. Legal. Obrigado pela oportunidade aí, Travinha. Que isso, que isso, cara. Eu que agradeço a vocês é que faz isso acontecer. Nós apenas mostramos, e olha só que eliminação bonita aí do Cariocas. Bonita eliminação do defensor esquerdo da equipe do Cariocas, que foi o Maurício, que você vê aí no detalhe. É o primeiro eliminado. É o primeiro eliminado. Vale. E o primeiro limpo da equipe do Cariocas. Tchau. E olha só, bom arremesso do Eric Nakano, strike out, segundo eliminado aí da equipe do Maringá. Bom arremesso, hein, Bruno? Grande arremessador, Eric Nakano. A equipe do Cariocas que vai vencendo por enquanto pelo placar de 5 a 2 arremesso fora da zona do Eric uma bola nem um strike quem tá no bastão aí é o Paulo, ele que é o primeiro rebatedor da ordem então aí fazendo parte alta dos rebatedores da equipe do Maringá Mavericks E ali uma boa rebatida lá no campo externo e vem aqui pra segunda, vai conseguir chegar a tempo? Sim. Chega a tempo, Paulo nessa rebatida aí Boa rebatida, hein, Bruno? Uma rebatida dupla Uma rebatida dupla do Paulo rebatedor da equipe do Maringá Mavericks Sim, apesar de ter conectado essa rebatida esse arremessador ele tem curvas bem efetivas e aparentemente ele tem mais de uma curva uma curva mais aberta e uma curva que gira um pouquinho só só pra sair do taco então é um bom arremessador e a reta também corre bem então mérito do rebatedor mesmo e quem tá no bastão é pra equipe do Maringá Mavericks é o Guilherme segundo rebatedor da ordem da equipe passou no vazio agora tentou o swing strike aí pra conta do Eric Nakano uma disputa entre Destro e Canhoto entre Eric Nakano e Guilherme bela bola, bela bola tá, então um bom arremesso do Eric Nakano nenhuma bola, dois strikes, hein olha aí a equipe do Carioca tentando zerar a passagem aí pelo bastão da equipe do Maringá e como eu tava dizendo pra ti Bruno é, a verdade é que quem faz o Travinha apenas mostra o show que vocês fazem, né quem faz isso acontecer quem faz o beisebol viver são todos vocês aí que participam aqui do torneio nacional essas equipes amadoras enfim, que se dedicam pra poder manter vivo um time um clube, muitos clubes antigos principalmente aqui em São Paulo então são vocês que fazem a gente apenas mostra o show é isso aí e somos muito gratos por isso que o beisebol sempre esteve aí o beisebol não é tão grande mas sempre esteve aí desde muito tempo mas assim, o que faltava era o trabalho de vocês vocês jornalistas os organizadores das ligas os... quase pegou as pessoas que fazem parte disso que faz acontecer e é legal isso porque muitas pessoas não sabem que existe o beisebol no Brasil as vezes você está fazendo arremesso no parque aberto a pessoa vem perguntar se você está jogando futebol americano se você está jogando rugby se você está jogando qualquer outro esporte quando você fala que isso é beisebol a pessoa até não sabe o que é isso então assim é muito importante o trabalho de vocês de espalhar a mensagem de que o beisebol existe no Brasil e tem só a crescer tem só crescido muito e esse é o caminho esse é o caminho um ajudando o outro as equipes marcando jogos entre si e esse campeonato é maravilhoso seis estados diferentes disputando a mesma taça isso é muito legal é realmente é algo inédito inclusive nessa edição que a maioria e olha só acabou deixando passar aqui e vem diminuir a diferença então a equipe do Maringá cinco a três não foi? não acabou pegando foi hit by pitch rapaz eu vi o que passou correndo aqui acabei não vendo o rebatedor lá pra primeira base então esquinas ocupadas até achei tranquilo demais o Eric Nakano chegando ali o catcher também da equipe do Cariocas vindo aqui pra bola acabei não vendo é talvez o corredor da terceira base não se deu conta de que foi um hit by pitch e acabou indo para o home plate então cinco a dois permanece tudo igual ainda aí e o Eric aí no fim acabou então cedendo tava com uma contagem até meia favorável ali antes tava zero dois a contagem e rapaz acabou passando pelo catch da equipe do Cariocas e vem aqui pra diminuir a diferença e rapaz tentou e chega a salvo lá na terceira base corredor da equipe do Maringá olha só cinco a três de novo com dois eliminados pois é tudo pode acontecer e é muito interessante essa jogada de corredores na primeira e na terceira base porque principalmente nas categorias de base no beisebol amador pode acontecer muitas jogadas porque provavelmente o corredor da primeira base vai correr pra segunda vai tentar roubar a base então a partir desse roubo de base muita jogada pode acontecer então tem a jogada estratégica da equipe que tá nos corredores e da defesa também de segurar esse corredor mas no caso ele tentou fazer um bunch atrapalhou o catcher e a bola acabou passando mas foi uma jogada estratégica que funcionou pra equipe Mavericks e olha só uma paulada lá no campo externo será que vai chegar tempo defensor central e acabou que vem na cobertura o defensor direito da equipe do Cariocas conseguindo uma eliminação importantíssima quem fez essa eliminação foi o Rodrigo Lima que você vê no detalhe aí no vídeo o Rodrigo Bruno comente aí então a sua avaliação dessa parte alta da segunda entrada o que eu pude perceber é que os outfielders do Carioca são bons eles são bem experientes geralmente no beisebol amador coloca-se pessoas que estão começando no outfielder mas eu sou de outra opinião eu acredito que os outfielders tem que ser bem reforçado porque eles são os últimos homens antes da bola passar pra ir pro muro de fato e no caso o jogador da equipe do Cariocas fez uma bela defesa tá então final então na parte alta da segunda entrada vai vencendo a equipe do Cariocas diminui a diferença ali a equipe do Maringá mas 5x3 uma boa vantagem ainda muito pegado esse jogo muito legal Obrigado. 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 Exatamente, é tudo o que o Cariocas precisa, o primeiro rebatedor em base. Vamos ver então se o Mr. Eric Nakano vai dar conta do recado aí, segundo rebatedor da ordem, organizador do evento, jogador, o que mais dá pra falar do Eric? É o patrão. É isso aí, é o patrão aqui do torneio nacional de beisebol. E olha só, vai lá pra terceira, vai chegar? Será? Consegue chegar, há tempo, mergulhou, comeu poeira pra caramba ali o Maurício. Mas chegou, importante roubo de base, hein? Bela slide. Foi da primeira pra terceira base e com óculos e tudo de grau ainda, hein, rapaz? É. Nunca foi empecilho, hein? É, a terra estará presente nos seus cabelos, Maurício. Uau. Eita, rapaz, acabou saindo demais aqui, olha só o Cariocas, vem pra ampliar a vantagem e bota aí muito na conta do Maurício, hein, essa corrida do Cariocas que conseguiu sair da primeira pra terceira base, chegou bonito no slide ali, comeu poeira e agora passou aqui pela home plate recompensado com mais um ponto pra sua equipe. E tudo começou com hit by pitch. O que você falou, isso rala tudo. Pois é. E continua ali o Eric Nakano com duas bolas nem um strike. Nossa, que avião que passou aqui, mas é, faltou muito controle nesse arremesso, hein, Bruno? É, provavelmente escapou algum tipo de efeito. Pois é, tentou, tava essa bola caindo aqui, né, mas diagonal ali, meu Deus, foi um defeito total esse arremesso. Que agora que eu falei que teve alteração na equipe do Maringá Mavericks, o Paulo Ogoto, camisando em 99, é ele que tá lá. E olha só, vai o Eric Nakano então lá, sem nenhum eliminado e o Cariocas vencendo aí por seis a três. Então tá ali o Paulo Ogoto então, no montinho pra equipe do Maringá. É o Luiz Torres. Terceiro rebatedor. É, o terceiro rebatedor. Segundo rebatedor. Tá aí então. E olha só, lá vai o Eric lá tentar roubar. Escapou da luta. E consegue chegar salvo lá na segunda base, Mr. Eric Nakano que você viu aí no detalhe. Olha aí, ó. Tá aí ele. Balança a cabeça, positividade total, sorriso do Japa. Então tá aí, né? Eu falo Japa, não tem problema, né? Não tem problema, né? O pessoal me chama de alemão e tudo mais aí. Imagina. Colono gringo. E olha só, rebatida. E chega a rebatida válida ali. Muito boa a rebatida do Luiz Torres e colocando o Eric ali pra terceira base, Bruno. Exatamente. Muitas pessoas pensam que homeruns definem jogo, mas na minha opinião, sequência de hits simples é o que garante a vitória do jogo. No caso, o que bateu o terceiro rebatedor agora. O Luiz Torres. E agora vem o José Pérez pra equipe do Quariocas, o quarto rebatedor da ordem. Deixou ali e vai lá pra segunda base o Quariocas. Olha só, rapaz, que perigo. Nós já vimos muitos acidentes aí, porque isso aí não é um pedaço ali de plástico pra identificar. Ela é fixa, então tem que cuidar e muito, né? Tem uma técnica toda ali, né, Bruno? Sim. E eu tava até conversando com o pessoal de outra equipe aqui em cima, que dificilmente a equipe amadora treina da slide. E é muito importante. Muito importante. É a base do beisebol. Entrar por baixo é a base do beisebol. E um slide mal aplicado pode fraturar feio. O slide ele tem a importância, ele pode definir o jogo como também pode evitar também uma lesão gravíssima. Exatamente. No atleta. Exatamente. É muito importante treinar o slide e as equipes amadoras tem que se atentar bastante a isso. É o que Paulada lá no campo esquerdo. Seguiu bem. Vamos ver. Conseguiu. E agora veio o Mr. Eric Nakano aqui botando o pulmão pela boca e passa pra anotar mais uma corrida pra equipe do Cariocas. Sete a três. Nakano é baixinho, pequenininho, vem com os passinhos curtinhos, mas vem, né? Mas vem. Mas vem. Vem com os passinhos curtinhos aqui, mas chegou. Boa. O Eric Nakano, então, anotando essa corrida pro Cariocas, cumprimenta ali os colegas de equipe. Sete a três, os Cariocas muito bem na partida. Bruno, já tá? Vamos fazer agora a avaliação, aquela totalmente parcial. Olha lá. Mais uma rebatida e a eliminação, segundo eliminado aí pelo shortstop da equipe do Maringá Mavericks. E aí já tá te preocupando o que aí no Cariocas? Você não precisa abrir tanto o jogo assim, mas quem já tá te preocupando? Não, é uma equipe muito forte. Eu consegui notar nesse pouco tempo que eu tô acompanhando aqui o jogo deles e vai ser uma equipe que vai dar muito trabalho pra gente, pelo visto. Eu já faria a seguinte tática. Chega pro Eric Nakano e ele fala o seguinte, nós não vamos pagar a inscrição se tu jogar bem desse jeito. Pô, gostei dessa técnica aí pra ver. Vou usar. Chega, coloca a livre e espontânea pressão. E olha só o Cariocas aqui aumentando. Já chega no ouvido ali, ó. Muito legal. E já fala que não vai pagar a inscrição na competição se começar de muita frescura pro lado do Pirates, né? Pois é, pois é. A gente vai ter que pensar em outros esquemas agora. Aí, então. Depois de analisar esse jogo aqui. Mas é muito legal ver isso aqui, cara. Ver que o beisebol do Rio de Janeiro também tá bem forte. Tão vindo com tudo. Muito legal esse evento, cara. Muito legal. Quem tá ali no bastão pra equipe do Cariocas é o Alejandro Sales. E a galera, claro, caiu a internet de vez, né? Então, já temos aí, claro, meia hora de jogo com a internet caindo. Tem nuvens aí se aproximando aqui do CT. Muito calor também faz aqui, né? Então... Acabou ali tentando o swing, passou no vazio. Temos contagem completa, três bolas, dois strikes. E dois outs também. E dois eliminados. Nenhum corredor em base, mas também, né? Já fez o estrago todo. Não conseguiu anotar mais três corridas a equipe do Cariocas. Belo arremesso. E aí... Um efeito bem efetivo. Então tá. Fim de papo, então. Respira, então. A equipe aí do Maringá Mavericks. Oito a três. Um pouquinho complicada a situação do Maringá, hein, Bruno? Complicou, mas como a gente viu em outros momentos, com dois eliminados, eles também conseguiram pontuar. E no beisebol tudo pode acontecer. Então vamos ver o que vai acontecer agora no próximo winning. Mas nada é garantido. Vai ser muito interessante. As letrairas... Tchau, porque... Há três. mansõidos. Tchau, até. Obrigado. 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 Então vamos dar início então na parte. Vamos então para a parte alta da terceira entrada com a equipe do Maringá Mavericks. No bastão quem está ali é o camisa número 26, o Henrique. Primeiro arremesso ali do Eric Nakano, uma bola nem um strike. E aí duas bolas nem um strike. Já te convido aqui, Bruno, se quiser ficar também para o próximo jogo comentando, que tomara que volte a transmissão. Aí tu, né? Ah, legal. Legal, obrigado. E chega a salvo ali na primeira base. Quem foi ele? Foi o Henrique. Ele que começou com o quarto rebatedor da ordem, imagina. Tá, começou com pedrada já. Foi uma jogada bem duvidosa ali. Mas o juiz ali deu safe. E foi safe. Então, o que eu estava observando aqui também, os efeitos do arremessador, ele está bem efetivo. São efeitos muito bons. E o pessoal do Mavericks, conseguiu esses contatos aí, mérito deles também. Não sei se nas imagens os efeitos ficam bem visíveis, mas olhando por trás aqui, os efeitos estão bem efetivos. Não sei se aparece bem na imagem. Aparece, parece bem. Legal. Mas a visão aí que você tem do lance, que chega lá na segunda base, o Henrique. Chegando o salvo lá, quem está no bastão para a equipe do Maringa Mavericks é o Carlos Alberto. É ele quem está aí se preparando para o arremesso do Eric Nakano. Rebatida triscou na luva do Eric. Que fez a eliminação simples, acabou optando pelo resguardo. Foi precavido o Eric Nakano, que é um lançamento errado aí nas bases e pode também complicar. Sim, na tranquilidade. Então consegue a primeira eliminação a equipe do Cariocas. E o corredor já esperava já que ele fosse pegar, então ele não se afastou muito da base na qual ele estava. Olha lá, rebatida. Bela rebatida, invertida. Lá no campo esquerdo. Vai vir para o home plate. E olha só, vem aqui para anotar a corrida a equipe do Maringa Mavericks. Mais um. Quem passou aqui foi o Eric. Diminuindo a diferença, oito a quatro. E eu tenho a impressão de que esse jogo está só começando. Muita coisa vai acontecer ainda. É, também eu achava isso lá do, da partida anterior entre o Salvador e a equipe de Rolândia. Pensei que estava se encaminhando talvez para uma definição. Que nada, em duas entradas o Salvador fez a virada. Uau. De cinco a zero, na quarta anotou quatro corridas e depois na quinta conseguiu mais duas. E finalizando o jogo e vencendo, muita festa dos baianos aqui. Incrível. Aí pegou. Conseguiu pegar, ele acabou deixando escapulir. Olha só que bobagem aí nesse tentativa de pick-off aí do Eric Nakano. Ah, meu amigo. Nossa, uma jogada que era para ter eliminado ali. Num erro de lançamento de bola e de recepção, acabou cedendo duas bases. Bruno, aí na tua avaliação foi o erro mais do outro ou foi o erro conjunto? Conjunto, porque o arremessador ele jogou uma bola um pouco baixa, aparentemente. E o primeira base também não conseguiu pegar. Então foi um erro conjunto, não dá para ocupar um ou outro. É um pouco dos dois, né? Foi um erro conjunto mesmo que você colocou. Quem está ali na primeira base é o Flávio Ucota. Ele tem uma dificuldade com essas bolas mais rasantes mesmo. Então ele não conseguiu, não tinha muito alongamento ali para tentar se abaixar. Porque aí ele tem que estar bem avançado já para pegar essa bola lá embaixo. Já esperando já para até fazer o toque já rapidamente, né? Teoricamente, o primeira base é o cara que a bola não pode passar dele, teoricamente. Exatamente. E aí aconteceu que o Mavericks colocou lá um corredor lá na terceira base. Com esse erro aí. de jogada do Cariocas. Foi agora, foi bola. Foi bola. Belo arremesso. E aí bola na parte interna. Foi bola. Foi strike esse aí? Bola. Não, foi bola então. Duas bolas, um strike. Bela curva. E aí então... O Eric Canacana é um arremessador que tem bons efeitos. Passa ali no vazio, strike out aí para a conta do Eric Canacana, o segundo eliminado da equipe do Maringá Mavericks. Está ali então falando, está tentando, ele está falando justamente dessas bolas de efeito aí. Pois é, não conheço muito bem toda a caminhada do Eric como arremessador, mas aparentemente hoje ele está confiante na curva dele. A caminhada foi longa, viu, para poder chegar aí, Eric Canacana, afundou muitas vezes o Cariocas, com os arremessos, mas está acertando agora o braço, né? Está aí, né? Muitas vezes já colocou o Cariocas em maus lençóis, ele vai ouvir a gravação depois, vai gostar dos elogios que eu estou fazendo por ele, que eu estou contando uma caminhada árdua e difícil do Mr. Eric Canacana. Mas hoje ele está bem. Está bem, né? Está aí então. Mostrou que treinou. Eric Canacana e aí você vê no detalhe o Júlio. Ele que está no bastão para a equipe do Maringá Mavericks. Vamos ver também quanto tempo de jogo que nós temos. Já tem 53 minutos de jogo. Lembrando que cada partida é uma hora e vinte ou cinco entradas. Ih, rapaz. Bem no ombro. É, isso aí já tem que ter desconto na inscrição bolada do organizador do evento. Você sabe que existem as regras não escritas do beisebol e poucas, aliás, algumas não se aplicam aqui no beisebol amador. Por exemplo, os hit by pits que acontecem. Muitas vezes acontece porque realmente falta controle para o arremessador mesmo, não é maldade. Ao contrário, não é MLB, né? Exatamente, que lá eles têm um controle milimétrico de onde ele quer a bola e onde ele não quer. Então, assim, acontece muito esse tipo de jogada na Liga Amadora e as equipes têm que estar cientes disso também e evitar de querer, talvez, arranjar confusão por causa disso. Realmente acontece. Bastante. E aqui realmente é falta, acaba faltando o controle. Nós tivemos aqui no primeiro jogo hoje do BH Capitals, teve muita dificuldade ali no montinho. Acabou cedendo muitos walks, hit by pitch. Houve troca de posição, é isso? O que houve? É, corredor na primeira e na terceira base. Ah, sim. Esquinas ocupadas aí pela equipe do Maringá. Sim, o Eric, com a sua experiência, ele já sabia que o corredor da primeira base tende a ter a intenção de correr para a segunda e já tentou o pick-off. Também já vai mantendo esperto ali, né? Intimidando. Sim. Correu. Ah lá, pegou. E conseguiu e olha só. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Será que vai ter eliminação? Ih, caiu, rapaz. Eliminado. Agora, falou tudo, cantou a pedra, hein, Bruno? Pois é, uma jogada muito comum isso, tanto para a parte defensiva quanto para a ofensiva do jogo. Então, assim, é bem interessante, dá para explorar muita coisa com esse tipo de jogada. E no caso, a equipe do Cariocas optou pela jogada de jogar pelo arremessador para enganar o corredor da terceira base, de que a bola estaria indo para a segunda base e pegar o corredor da terceira no meio do caminho, quebrar a perna dele. Tá, então, fim de papo. Nessa parte alta da terceira entrada, vai a equipe do Cariocas, então, para o bastão. E faltando aí... 25 minutos de jogo. É, isso aí, faltando ainda 25 minutos de jogo. Muito tempo ainda pela frente, ainda mais com um jogo bastante dinâmico, como está aqui, essa partida entre Cariocas e Marigá Mavericks. Está uma disputa bem encerrada. Obrigado. 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 O Cariocas, camisa número 3, que fez uma rebatida, que o defensor da terceira base do Mavericks faz a defesa, fazendo a primeira eliminação, camisa número 99, no seu detalhe, Hirata, camisa número 99 da terceira base, primeiro eliminado da equipe do Cariocas, camisa número 3, foi primeiro eliminado do Cariocas, que é o Márcio Watanabe. Posta no bastão, é o camisa número 35, Rodrigo Lima, do Cariocas. Estamos com uma bola, nenhum strike, estamos um eliminado, nenhum corredor nas bases. Duas bolas, nenhum strike. Três bolas, nenhum strike. Continuando no bastão, camisa número 35, o Rodrigo Lima, do Cariocas. Primeiro strike, temos três bolas e um strike. Batida do, lá na terceira base, que faz um lançamento na primeira base. É, foi eliminado o segundo eliminado da equipe do Cariocas, com o lançamento da terceira base, o Hirata, camisa número 99, do Mavericks. Marigá Marvericks, faz a segunda eliminação da equipe do Cariocas, que o Rodrigo Lima, eliminado, segundo eliminado da equipe do Cariocas. Vamos para o próximo rebatedor, o camisa número 4, José Tenório, da equipe do Cariocas. Primeira zona, lançamento na zona de strike, primeiro strike, nenhuma bola, um strike. Camisa número 4, José Tenório no bastão. Uma bola e um strike. Segunda bola fora do zona de strike, duas bolas, um strike. Terceiro arremesso, fora da zona, três bolas, do um strike. Continua no bastão, camisa número 4, José Tenório, da equipe do Cariocas. Dois eliminados. Arremesso ruim agora, na fora da zona, ganhando o walk. Camisa número 4, José Tenório, indo para a primeira base. Vamos então, corredor na primeira base, dois eliminados. Vai ser no detalhe, o corredor da primeira base do Cariocas, o José Tenório. Vamos para o próximo rebatedor da equipe do Cariocas. Camisa número 90, é o Maurício Gonzalez. Maurício Gonzalez, que está no detalhe, rebatedor do Cariocas. Um detalhe, o roubo do José Tenório. Agora vai para a terceira base, com o erro desse lançamento aí, lá na segunda base. Ganhando a terceira base, o José Tenório, do Cariocas. Continuamos no bastão, camisa número 90, o Maurício Gonzalez. Estamos com nenhuma bola e um strike. Lançamento para a zona, uma bola e um strike. Passo no vazio, segundo strike. Continuamos no bastão, camisa número 90, o Maurício Gonzalez. Começo fora da zona, duas bolas e um strike. Faz o swing, foul ball. Duas bolas, dois strikes. Dois eliminados, corredor na terceira base. Passa no vazio, o strikeout. Encerrando essa parte baixa da terceira entrada. Oito a quatro para a equipe de Cariocas. Está na frente, faltando poucos minutos para encerrar por tempo. Provavelmente deve já abrir essa quarta e finalizar mesmo a quarta. Vamos para o intervalo aí. Vamos para a quarta entrada e última entrada dessa partida. Travim esportes, todos esportes num só canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Agora no bastão, camisa do 39, 39, a 29, Vitor, Vitor, camisa do 29 está no bastão, três vezes no detalhe, Vitor, camisa do 29, Nessi, Nessi, Vitor, Nessi, camisa do 29 da equipe do Marves do bastão, já estamos com uma, nenhuma bola no strike, fez o swing, segundo strike, nenhuma bola no strike, estamos na parte alta da quarta entrada, Maringá Marves no ataque. Faz o lançamento, fora da zona, uma bola, dois strikes. Faz o swing, batida pitcher, faz o lançamento, primeiro eliminado ali na primeira zone pitcher, o Eric Nakano, aí, o camisa número um da equipe do Cariocas, faz essa defesa aí, faz o lançamento da primeira base, faz a primeira eliminação da equipe do Maringá Marves, que é o Vitor, Nessi, camisa do 29, foi o primeiro eliminado da equipe do Marves. Vamos para agora, próximo, próximo bastão, camisa do 99, Paulo Ogata. Paulo Ogata, camisa do 99 da equipe do Maringá Marves. Estamos com um eliminado, estamos na parte alta da quarta entrada. No detalhe, o 9-9. Batida lá no Interbase, que faz o lançamento na primeira base, faz a segunda eliminação, Interbase do Cariocas, o Alejandro Salles, que faz a segunda eliminação para a equipe do Cariocas. No detalhe, o Alejandro Salles, camisa número 2. Vamos para o próximo rebatedor da equipe do Maringá Marves. Camisa número 33, William Cochê. Estamos com uma bola, nenhum strike. Dois eliminados. Mais um arremesso fora da zona. Duas bolas, nenhum strike. Camisa número 33, o William Cochê. Faz o lança, um arremesso fora da zona. Três bolas, nenhum strike. Um arremesso fora da zona. Três bolas, nenhum strike. Arremesso na zona do strike, um strike. Então, três bolas, um strike. Continuamos com camisa número 33, no bastão, o William Cochê. A equipe do Maringá Marves. Terce, quarto arremesso fora da zona. Ganhou o walk, camisa número 33, vendo detalhe aí. 33, da equipe do Maringá Marves. Próxima inubação, camisa número 31, da equipe do Maringá Marves. Olha que só, 31, é o Fabiando Nozu, que está aqui na relação, lá no detalhe, está outro nome. Faz o kick-off lá na primeira base, mas conseguiu salvar lá no 33, o William. Opa, fez o roubo ali, camisa 33, e foi eliminado, foi eliminado pela segunda base do Cariocas. Não, foi eliminado pelo Interbase, né? Camisa número 2, que é o Alejandro, faz essa terceira eliminação aí no detalhe. Você viu no detalhe que foi o Alejandro do Interbase, da equipe do Cariocas, fazendo essa terceira eliminação. Encerrando a parte alta da quarta, não deixando o Mavericks marcar nenhum ponto, nenhuma corrida. Vamos ir, e parece que foi encerrado. É, foi encerrado o jogo, porque Cariocas estava embaixo, então já tinha vantagem de pontos, né? Quatro pontos de diferença, então, como já tem encerrado o tempo em jogo, então encerrado. Encerrado essa partida, entre Cariocas versus Mavericks, vitória do Cariocas de oito a quatro. Oito a quatro. Então é isso. Você acompanhou o Travi Esportes, então é o fim desse terceiro jogo do dia, do décimo primeiro torneio nacional de beisebol, categoria Inicentes 1. É, foi lá. Obrigado.